Os candidatos que fizeram a primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, já podem verificar o resultado no site do INEP. Mais de 1.500 médicos com diploma no exterior fizeram as provas. A segunda fase de habilidades clínicas será em Brasília, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O Revalida é aplicado todos os anos, desde 2011.